Fala meu povo, meus inscrividas e minhas inscrividas Ótimo final de semana e se cuida viu gente Essa música aqui é pro meu amigo negro do Gol Quadrado lá de Pernambuco Ele que tá querendo ouvir a savaneira e escutar um cardelar na gente Então olha se já o homem quer, nós vamos mandar pra ele lá E vamos ver o que acontece aqui Tudo de bom pra cada um de vocês gente E vamos ver o que acontece aqui E vamos ver o que acontece aqui Música Tchau, tchau Tchau, tchau